Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e no vídeo de hoje vamos comparar as versões anime e mangá das armaduras dos cavaleiros de bronze secundários. Lembrando que eu já fiz vídeos mostrando todas as formas das armaduras dos cavaleiros bronze principais do mangá, e eu vou deixar nos cards pra vocês acessarem. Então já vão deixando aquele like gostoso, se inscrevam no canal, e falamos de mais sem mais orlações, vambora pro vídeo! Os cavaleiros de bronze são a patente mais baixa dos cavaleiros de Atena, sua proteção é a básica da básica, em geral uma proteção apenas para proteger partes mais vitais. Todos os cavaleiros de bronze secundários tiveram apenas a V1 de suas armaduras com apenas algumas modificações que não são evoluções, e agora vamos ver todas elas. Começando pela armadura de unicórnio, o elmo do anime parece mais um capacete, enquanto no mangá seu elmo foi baseado num diadema. Em geral só protege a testa, e o que mais chama atenção é seu chifre no meio. Suas ombreiras são bem semelhantes, já a área do peito é mais poligonal no mangá. Suas braçadeiras no anime tem formato de V, enquanto no mangá são simples e quadradas. Sua cinta no anime lembra aquelas cintas de castidade protegendo totalmente a área da virilha, enquanto no mangá é uma cinta mais elegante, só que protege mais o abdome quase não protegendo a área da virilha. Em suas pernas, ela possui apenas duas joelheiras, e no anime possui uma proteção completa e fechada até a área das coxas. Após a Guerra Galáctica, a armadura foi reformada dentro da caixa de Pandora ganhando mais proteção nas canelas. Porém, não é uma evolução, pois ela não foi restaurada por um alquimista. A armadura de urso, em geral, tem um elmo quase idêntico, exceto que no anime possui um emblema bem maior, e seu peitoral é quase idêntico, exceto que no anime possui uma conexão com a cinta. No mangá, sua cinta é muito maior e mais grossa, e suas braçadeiras são quase idênticas em ambas versões. Suas ombreiras são simples no anime, enquanto no mangá são maiores em posição horizontal. Suas pernas no anime são totalmente protegidas, exceto a parte das coxas e dois vãos nas canelas. No mangá, ela possui apenas duas joelheiras, que protege uma parte das coxas. A armadura de hidra possui um elmo quase idêntico em ambas versões, exceto que no anime as pedras são bem maiores. Seu peitoral é quase idêntico em ambas versões, e suas ombreiras são mais arredondadas no anime e mais triangulares no mangá. Sua cinta no anime parece uma cinta de castidade, protegendo sua virilha completamente, enquanto no mangá sua cinta é bem simples com aspecto de escama de réptil. O mesmo aspecto possui suas braçadeiras, enquanto no anime é mais pontudo e simples. No mangá, só possui joelheiras, enquanto no anime possui uma proteção completa sem proteção para as coxas. A armadura de leão menor possui um peitoral praticamente igual em ambas versões, sendo arredondada apenas protegendo a área do coração. Seu elmo no anime parece mais a cabeça do leão menor, enquanto no mangá lembra o elmo da armadura de Andrômeda, só que com mais proteção nos ouvidos. Suas ombreiras no mangá são simples, enquanto no anime tem detalhes de patas de leão que deixam mais estilosas. Suas braçadeiras são semelhantes, exceto que no mangá são mais quadradas e no anime são mais pontas arredondadas. Sua cinta é um pouco mais detalhada no mangá e suas pernas tem apenas joelheiras circulares. No anime, já tem uma proteção completa para os pés, exceto nas coxas. Seu pé possui detalhes de pata de leão, que de novo, deixam mais estilosa. No mangá, após a Guerra Galáctica, a armadura se consertou dentro da caixa de Pandora e perdeu um detalhe nas costas que lembra a parte da frente. A armadura de lobo possui elmos parecidos em ambas versões, mas no anime ela é maior e mais pontuda. As ombreiras são praticamente idênticas e seu peitoral também, com a diferença que no mangá é bem maior. Sua cinta é igual, só diferindo o desenho em relevo. E suas braçadeiras são mais trambolhos do mangá. Suas pernas possuem apenas joelheiras em formato de losango e no anime possui uma proteção completa menos nas coxas. A armadura de camaleão, em resumo, é praticamente igual em ambas versões. As únicas diferenças é que no mangá o abdome é completamente coberto e sua área da virilha possui uma cara de camaleão com os olhinhos e tudo. Na versão beta, Juri não vestia a roupa por baixo e sua proteção no abdome é idêntica ao que ficou no anime. E sim, a armadura de camaleão é a única que não segue as regras de proteção de uma armadura de bronze original. Pois assim, ela foi feita para homenagear uma revista, sendo uma armadura especialmente feita pra isso. Então, Kurumada preferiu priorizar o design em vez da lógica. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. E se quiserem ver mais vídeos dessa série, eu posso fazer com os Cavaleiros de Prata, com os Cavaleiros de Ouro. É só vocês me incentivarem aqui com o like pra divulgar o vídeo, compartilhar com todo mundo. Isso me ajuda demais e vai me dar mais motivação pra fazer outros vídeos dessa mesma série. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.